Combater a reprodução do Aedes aegypti é a melhor forma de evitar a dengue, a chikungunya e o vírus Ica. Aqui na Bomba do Emetério, um bairro de Recife, os militares do Exército acompanham os agentes de saúde em busca de focos do mosquito. Agora mesmo já estou usando, eu vou bater daqui pra aqui, aí daqui eu passo pra aqui, não tô mais um recipiente não? Balde sempre emborcado, não. Recipiente, tonel, caixa d'água? Não, para que você venha, o contato tá aqui, a gente gasta daqui mesmo. Tem esse aqui, mas tá tampadinho, que eu acabei de encher porque aqui falta água, né? Aí a gente tem que fazer o serviço, de repente ela faltou, tô lavando aqui, cadê água pra lavar uns pratos? Aí eu juntei, mas tá tampadinho aí. Tem alguma planta, como assim, vaso, água? Tem não, tem não, porque eu não tenho nada. Essa tá em construção, aqui eu faço reciclagem, mas pra você ver, tá tudo amarradinho. Vou abrir pra vocês verem, porque se é prevenção, é prevenção. Mantenho sempre fechado, tá vendo? Tá vendo tampado? Sempre com saquinho plástico, né? Pra não deixar... É, sempre com saquinho plástico pra não deixar. Aqui é só tampa, mas mesmo assim a gente coloca, porque tá embossada, a gente coloca qualquer coisa. Ainda tem uma fita que eu boto por cima. Tá bom, senhora. É bom? Obrigado, viu, pela cobrança. Obrigado pela cobrança, junto com a secretaria de Saúde, viu? Tá bom, tá bom. Eu que agradeço vocês, porque se não for vocês pra tomar providência do que tá acontecendo, aí a gente vai morrer tudo. E as pessoas que não colaboram, vai morrer também, ainda mais primeiro que a gente. Porque o que é isso aqui? Isso aqui é porque eu tô lavando roupa. E eu só tenho esse vaso aqui, não tenho outro. Se tivesse, mostraria também. Obrigada. Então tá tudo certo, pessoal? Tudo certo. Eu agradeço a todos, um bom serviço pra vocês e permaneça assim, porque tem gente que não cuida como eu. Tchau, tchau.